Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 339 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo como sempre abrindo alas e essa semana vamos fazer uma prévia do UFC 278 que rola no próximo sábado em Salt Lake City temos um pay-per-view aí na vizinhança Camaru Usman lutador número um peso por peso vai defender o seu cinturão contra Leon Edwards tem José Aldo Júnior Paulo Borrachinha o card está fantástico e para isso temos o time caseiro desfalcado desfalcado porque tem acaso né preferiram fazer outra coisa preferiram estar em outro lugar né Lucas Carrano uma boa tarde para você que apesar de tantos erros de português tantas irritações diárias no nosso trato aqui nos bastidores pelo menos está aqui né Carrano pelo menos aparece é o maior presente que eu posso dar é a minha presença né e ela está e ela está aqui sempre mas é aquilo eu não tenho surfe Renato eu não tenho eu não sei mais nada não sei fazer mais outra coisa também para ser requisitado então não posso dizer que está concorrência está forte mas é aquela a piada não pode morrer o André estava participando muito eu achei que inclusive aí foram o que uma sequência de seis semanas sete semanas achei que estava exagerado agora deu até aquele aquela reconfortada né aquele quentinho no coração de saber que é o ausente André Azevedo está de volta esse personagem aí que marcou a época no podcast é verdade né é verdade o Carrano a gente não tem mais nada para fazer né a gente só fazer né a gente só faz isso queremos expandir nossa atuação e ter mais trabalho não né queremos fazer basicamente o mínimo possível e pagar as contas dessa forma o André não é um cara que é multidisciplinar está fazendo é como é que é o nome daquele evento de surf que ele adorou fazer o Carrano você lembra? Cara eu lembro que era alguma coisa que remetia ao falo né era não sei se era dick não sei o que era alguma coisa que remetia ao objeto fálico aí o André tem mais o que fazer está trabalhando no surf e não pode estar aqui com a gente mas vamos tentar entreter né Carrano vamos botar essa energia para cima vamos levar o público à loucura com opiniões ridículas né basicamente é o que a gente tenta fazer mas começando aqui ô meu querido do UFC 278 a gente tem algumas lutas interessantes eu queria passar com você o Léo Santos e aí o Léo Santos né ô Carraninho vai pegar o Jared Gordon o Léo Santos esteve invicto né no UFC por muito tempo o Léo Santos já me rendeu um bom dinheiro eu sempre lembro dessa história que naquele UFC Conor McGregor de José Aldo ele era a maior zebra do card contra o Kevin Lee pagando 6 para 1 uma coisa assim eu botei 60 dólares nele e lá no cassino né que eu estava em Las Vegas e ganhei uma bolada de volta porque ele nocauteou o Kevin Lee mas o Léo Santos ele ele foi marcado pela baixíssima frequência né você vê aqui uma luta em 2016 a próxima em 2019 2021 duas em 2021 que quando ele aumentou a temperatura perdeu as duas para o Grant Dawson e Cleguida e agora com 42 anos nos prestes a completar 43 anos sendo um dos lutadores mais velhos do plantel vai pegar o Jared Gordon que também vem de derrota para o Grant Dawson é dá para esperar alguma coisa do Léo Santos ou Carrano ou nessa hora ele está mais cumprindo tabela e está no card do José Aldo é cara então é o seguinte eu acho que você foi preciso né o grande problema da carreira do Léo Santos foi a falta de frequência ele lutou muito pouco quando tinha mais a oferecer e obviamente isso cobra um preço não só de rodagem de experiência ali tarimba né dentro de do octógono como principalmente no quanto ele pode avançar você fica travado né você vê que ele venceu 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 mas como cada vitória dele o tempo dava uma corroída ele não avançava agora vai pegar aí o nosso digníssimo Jared Gordon que a se eu não me engano foi umas duas semanas saiu um vídeo dele é dando um cacete não 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 sei quer dizer não sei qual site que você anda frequentando aí né eu vi no site Twitter é onde a pornografia felizmente é banida que ele deu uma porrada é banida no Twitter tá vendo aí ó isso aí eu sei agora você foi juvenil hein porque eu joguei uma tremenda isca para saber se você ficava vendo putaria no Twitter e você você caiu feito um pato não confirmo mas o Jared Gordon eu vi um vídeo pô dele é dando um cacete num cara é que tentou não sei se foi agredir a família dele com um taco de beisebol é foi tipo assim maluco acho que o cara tava drogado alguma coisa assim e avançou nele na família com taco de beisebol e aí ele mais um outro cara lá deram um safanão nele tomaram taco de beisebol e o cara saiu correndo acho que não não deu mas virou moda agora né o Kevin Holland também então interrompendo crimes aí é uma curiosidade sobre o adversário do Léo Santos vamos ver se o Léo Santos faz com ele o que ele fez com o rapaz do taco de beisebol né o Léo Santos só para ilustrar ele vai completar 10 anos de UFC e ele tem 10 lutas no UFC né então uma média de uma luta por ano teve muitas lesões teve invicto por muito tempo vitórias interessantes venceu do do Anthony Martin em frente escudeiro Kevin Lee Adriano Martins Steve Ray mas de novo né não conseguia avançar e agora tá mais para se despedir né vindo de duas derrotas e com essa idade vamos ver se o Léo Santos tem uma sobrevida e o cara que você gosta muito né o Alexander Romov invicto no MMA peso pesado cara bom muito bom de wrestling né que você acha dele para essa luta com o Martin Tibura que é outro também ali que perambula né o Martin Tibura não tem muita chance mas é um é um é um white walker praticamente né é cara o Martin Tibura ele ele é o adversário ideal né para para colocar você tem um um talento assim como o Alexander Romanov né o da Moldávia e pô cara ele precisa ir chegando ele fez acho que se eu não me engano eu vou até confirmar porque se eu não me engano ele pegou em sequência o Jared Vanderaar e o Chase Sherman não foi antes dessa luta com o Martin Tibura então assim ele fez o caminho do cara que está recebendo só a favor né tipo assim vem aqui claro que pô pode ainda mais sendo peso pesado pode dar merda pode pode entrar a mão pode pô enfim tudo pode acontecer sempre né pode ser finalizado tem um milhão de coisas pode acontecer numa luta de peso pesado é muito mais imprevisível porém me parece meio meio óbvio esse caminho né de que estão pavimentando ele ali com caras que são de meio de tabela que você vai testando a água e vai vendo o cara está pronto será que dá para dar um passo a mais ele está avançando nesse caminho acho que o Márcio Tibura é uma uma sequência natural que pode levar o Alexander Romanov a pensar já em adversários mais bem ranqueados e tudo mais eu acho que é um cara vale muito ficar de olho é um cara interessantíssimo tem essa essa qualidade aí do é da luta agarrada mas ao mesmo tempo tem muita letalidade né não é um cara que não é um cobertor molhado não é muito legal se você impressiona ele tem 16 lutas 16 vitórias e 15 finalizações né 6 nocautes e 9 submissions só uma luta dele terminou por decisão que não foi nem no fc né no fc é 100% de letalidade no maior evento ah não na verdade foi com o Juan Spirro né foi no fc sim mas fora isso 100% de letalidade foi isso não foi uma luta que que acabou antes por conta de um golpe e legal e aí tiveram julgamento porque tipo assim até assim a luta não foi até os 15 minutos né é verdade curiosamente foi technical decision né é e é um nome muito interessante 31 anos o King Kong que é cria do Eagles FC Eagles FC do Habib mas Eagles FC ele foi criado pré Habib né enquanto o Habib ainda não era o dono é um nome muito interessante nesse peso pesado envelhecido né que pode chegar e ocupar espaços meu querido Carrano chegamos no no trio do Apocalipse né as três lutas principais começando por José Aldo Júnior versus Merab de Vashleville eu acho que a vitória do Marlon Moraes no último fim de semana sobre Domingo Cruz é uma boa notícia para o Aldo porque ele já venceu o Marlon o Marlon Moraes não Marlon Vera ele já venceu o Marlon Vera e o Aldo se vence o Merab de Vashleville vai depender um pouco que acontece na luta principal né porque se o nas duas lutas na verdade se o Sean O'Malley vence o menino Peter Ian e ele é muito zebra para fazer isso fica muito difícil não dar o Tyroshot para o menino mais popular da categoria agora se o Ian vence o Sean O'Malley e o Aljamão Sterling mantém o cinturão o Tyroshot é do Aldo e a gente vai ver Ian e Sterling três de cara assim ninguém quer ver né agora se vence o Ian e vence o TJ de Lachó de repente passa o Ian porque o Ian vai estar com o holofote nele vencendo o Sean O'Malley então o Aldo precisa aí de uma combinação de resultados e principalmente vencer o Merab de Vashleville que é uma luta chata né o Carrano é um wrestler pragmático vai grudar no Aldo o Aldo tem boa defesa de queda historicamente mas também de repente tem a idade né o Aldo está mais para o fim da carreira o Vashleville está no auge o que você acha é uma luta muito chata cara fosse em outros tempos eu diria até e outras circunstâncias que tem um detalhe acho que faz bastante diferença aí é uma luta de três rounds né Renato é se o Vashleville consegue dar uma amarradinha no Aldo ele não precisa quedar mas vamos por que ele fica ali na grade durante um round e meio um round e 60% de outro às vezes é o suficiente para ganhar a luta não precisa fazer muito mais né do que isso a luta de três rounds ela tem essas ela é a distorção então acaba a possibilidade de distorção ela acaba sendo um pouco maior isso acho que é o grande risco assim porque o Aldo apesar da idade né o Aldo peso galo pode de repente ter um quadro de peso ruim não está tão forte assim tem a idade pode ser que o Vashleville neutralize ele né é ele possa ter essa vantagem assim não precisa nem ser eu acho que o grande risco é isso é que não precisa ser 15 minutos disso aí né mesmo que seja um tempinho se o Aldo conseguir se encontrar digamos no terceiro round às vezes não é suficiente para virar mas cara eu sinceramente 6 minutos 3 nos dois primeiros rounds resolve sim exatamente não precisa ser é às vezes é os 3 minutos iniciais ali os 3 minutos finais do segundo round ele já é o suficiente para poder ganhar mas eu ainda dou uma vantagem boa para o Aldo cara acho que o estilo de luta é aquela coisa né se você vai apostar você vai apostar na lógica né ou no que é mais provável e me parece um casamento bem ruim para o Vashleville que é um cara que defende bem queda que vai judiar macetar as pernas dele então e o Aldo ultimamente também ele não só ele sempre foi muito famoso pelos low kicks né mas agora principalmente depois que ele está treinando boxe com o pessoal da marinha né nos últimos tempos cara ele está as mãos dele que sempre foram muito afiadas mas mais singulares o que ele está lançando de combinações e combinações assim rápidas que bate e sai estão muito boas mas eu acho que o Vashleville acho que não vai dar pé para ele não sabe vai ser o eu ficaria surpreso se ele vencesse acho que se ele venceu inclusive seria de direito dele falar cara realmente eu sou um top dessa categoria porque o casamento eu acho bem desfavorável aí para o georgiano colega de treino do Alderman Sterling e tem outra né se o Aldo vence ele ainda tem a favor o argumento de que temos um pay per view no Rio de Janeiro em janeiro e que esse pay per view estará esvaziado né foi minha resenha do sábado então o Aldo faz a leitura aliás não sou de puxar seu saco não faça isso uma vez por a cada dois meses não vai ter aumento tá mas não não aqui não é pelo contrário vai se bobear vai reduzir meu salário mas é o seguinte o é muito boa análise realmente é um é um cenário e acho que o Aldo fica como um cara que parece cada vez mais uma salvação né cara porque ele é muito popular no Rio e acho que não sobrou outra pessoa tão popular quanto ele para esse cara específico o grande problema aí é que Sterling e de Lachó também lutam no dia 22 de outubro então qual é o senso de urgência do vencedor ir lutar no Rio de Janeiro em janeiro com menos de três meses de campi para entrar na agenda do Aldo até o problema até o Aldo salvar o card de janeiro é um problema mas você quer uma possível solução para isso oferece a luta para o Sterling principalmente se for o Sterling que já tem essa pecha de não ser muito querido oferece a luta para ele ele vai falar que não e aí ele vai ter até razão de falar que não e aí você vira para ele e faz olha o Sterling não quis não o Sterling não quis a gente vai fazer um cinturão interino aqui Aldo não sei e o O'Malley é qualquer um Aldo e Cruz não estou brincando mas assim mas de novo o O'Malley e o Ian lutam no mesmo 22 de outubro então às vezes uma revanche com o Marlon Vera que ganhou agora o Domingo Cruz não sei enfim eu estou só dizendo assim que eu não duvidaria deles meterem essa não tipo assim sabendo que o cara vai falar não e pô e aí fala com ele fala bicho você vai desculpa mas a gente tem esse card aqui não tem o que fazer tu vai ficar sem esse não ia perder oportunidade exatamente mas aí na sequência meu querido Carlos temos Paulo Costa o Borrachinha contra Lu Coccoude e o Lu Coccoude está numa confiança olha eu concordo com o Daniel Cormier que é amigo próximo do Lu Coccoude treinou a vida toda junto dizendo por que que ele escolheu o Borrachinha né porque assim o Borrachinha teve uma atuação terrível contra o Alessandra teve né mas foi contra o melhor do mundo até 84 quilos a luta com o Vetore cara teve gente que deu vitória pro Borrachinha o Borrachinha pressionou o Vetore a todo momento no final se aquela luta fosse em 6 rounds sei lá 7 rounds o Vetore não aguentar não porque no último round ele apanhou bastante né então o Borrachinha tem uma atuação excelente contra o Vetore o Lu Coccoude foi nocauteado em sequência não luta há muito tempo está voltando aí com uma idade avançada e pinçou o Borrachinha que teve excelentes performances né não entendi por que até agora acho um casamento terrível para o Roccoude que tem problema defensivo andando para trás Borrachinha extremamente agressivo mas é o que ele escolheu e está confiante já está dizendo eu vou ganhar e a minha próxima luta tá aeroshot não aceito nada além disso o que está acontecendo com o Lu Coccoude ou Carrano? da onde vem essa confiança depois do que vimos contra Ian Blachowicz, Joel Romero e companhia? de onde vem essa confiança? chato de cogumelo não estou brincando cara é o seguinte é o cara eu acho que você fala bastante isso sabe o que é Carrano? se dá muito bem na noitada e acha que vai fazer isso em qualquer lugar e acha que a vida é uma noitada né acha que a vida é isso não é cara mas eu acho que o Roccoude assim você fala bastante isso eu concordo o cara tem que verbalizar muita gente né nem todo mundo é assim as pessoas funcionam em frequências diferentes mas muita gente tem que verbalizar tem que internar esse tipo de confiança para poder a própria pessoa acreditar nisso e que é possível sabe eu acho que o Roccoude me parece um pouco pinta disso ele não está fazendo uma análise detalhada precisa e objetiva dos fatos ele está tipo dando três tapas na própria cara para poder correr sabe uma maratona alguma coisa assim ele sabe que vai ser difícil ele tem eu concordo também com o Cormier achei não sei eu concordo que é uma luta muito difícil mas eu entendo que se ele teve a possibilidade de pegar o Borrachinha eu não acho do ponto de vista da carreira um movimento errado porque ele não tem muito tempo né ele precisaria de pô ele vem de um monte de derrota a única coisa que ele tem em seu favor agora é o nome porque ele não luta muito tempo perdeu bastante então ele precisa dessa de dar um gás ele não podia pô pegar fazer uma luta para aclimatar pegar um cara que está fora do ranking e ganhar não tem esse tempo não sei se ele ganharia um taroxote imediato depois de bater o Borrachinha mas assim talvez ele fique uma luta na pior das hipóteses sabe ou talvez até ganhe dependendo da conjuntura a gente nunca sabe como as coisas vão acontecer seria algo que seria inteligente se funcionasse a questão é funcionar né eu também acho uma luta ruim para ele o Borrachinha tem os predicados aí para poder terminar da forma como acabou as últimas lutas dele ele pode com... se ele não conseguir botar o esquisito dele em ação rápido eu tenho um pouco de receio aí que ele possa ser vítima né de uma patada atômica e sucumbir porque ele não aguenta mais mas acho que a dinâmica da luta é um pouco essa né ele vai tentar o quanto antes botar para baixo e se embolar ali porque se... olha eu acho que a chance dele é botar para baixo ou acertar uma canelada daquela de canhota na linha de cintura que ele faz muito bem no lugar certo no quebrar uma costela sei lá mas é... e assim eu acho ainda ele ficaria muito, muito assim quantos chutes na linha de cintura a gente vê e quantos pegam no fígado quantos fraturam né ali aí a chance é até mais é... é até menor ainda né isso que eu queria dizer mas ele está numa situação complicada porque cada vez que o Borrachinha avançar e lançar um golpe mais pesado ele está a perigo né cara se conectar é um risco muito alto e olha só a última vitória do Luko Kold foi em setembro de 2017 vai completar 5 anos né eu tinha 17 anos na época vai... completa amanhã 5 anos cara é... e foi a vitória sobre o David Branch que ele não lutou bem o primeiro round ele perdeu ele quase foi nocauteado pelo David Branch que está aposentado no primeiro round e no segundo tirou da... da alma lá mas a última boa atuação do Luko Kold foi em dezembro de 2015 aí a gente já está falando quase 7 anos né cara é... vai fazer 38 anos agora eu sei lá eu não acho que está com uma cara boa para o Luko Kold essa luta não que eles são brilhantes pois é pelo lado do Borrachinha Carrano tem... tem um turbilhão né mudou de empresário agora é... não está gostando do... da relação com o UFC é a última luta no contrato vem de duas derrotas é... insatisfação com o evento e aí ele vai renovar o contrato agora quem está representando ele é a namorada né quem... quem... ele está interessado em renovar porque assim ele está pegando um cara conhecido ex-campeão do mundo e fazendo come-event de pay-per-view se o UFC quisesse descartar e botar ele no... no... no cantinho aqui para porra não vai renovar vai sair vai para o belator o UFC não... não daria o Luko Kold que é uma luta favorável em come-event de pay-per-view com lutador número 1 peso por peso estrelando né acho que o UFC está querendo renovar com o Borrachinha e vai precisar o Borrachinha precisa vencer porque se ele perder né fica ruim em 3 derrotas seguidas sem contrato insatisfeito agora se ele vencer e vencer bem pode ser que o Danawati abra a carteira e faça a vontade dele para renovar vale muito essa luta com o Borrachinha ele está assim numa... numa encruzilhada né tem que... tem muita coisa em jogo realmente e... a gente há de esperar né para ver como essa situação toda vai interferir a gente tem visto nos últimos... nas últimas lutas principalmente a gente viu situações extra-octógono tanto influenciarem o Borrachinha positivamente quanto negativamente ele fez uma luta acima até do que estava se esperando por conta de toda a problemada que foi na semana contra o Vettori né a gente... a expectativa era muito baixa porque foi problema atrás de problema e chegou no dia ele fez uma luta muito boa como você disse para muita gente até venceu em compensação na luta contra o Adesanya ele foi o contrário né problemas também confusões não apareceu né não apareceu para ele não teve e foi derrotado assim aí só no... no modo do palpiteiro mas assim primeiro acho que uma coisa que o Borrachinha precisava muito é paz sabe um pouquinho de paz assim evitar um pouco essa confusão toda porque querendo ou não isso desgasta né cara um pouco mas ele tem também esse precedente de que mesmo numa situação conturbada ele conseguiu ter uma boa performance como foi na luta contra o Vettori vamos ver como vai ser né realmente o momento é complicado teve toda aquela história também da vacina né que pô deu problema chamaram polícia e pô aí compriu com o empresário e aí pô briga com o Dana White faz não sei o que parece que de lá pra cá pelo menos assim desde esses últimos momentos a gente tem visto um boaxinha mais foco eu vi ele até falando sério esses dias postou falando ó galera eu brinco muito faço as coisas tudo mas ó pra mim é muito sério parece estar numa forma física muito boa pra não deixar realmente nenhuma dúvida e é isso também eu falei até na época que ele perdeu não bateu peso né contra o Vettori não é algo recorrente não é algo que ele faça foi algo que aconteceu uma vez então assim até que se prove o contrário foi uma exceção e parece que ele quer mostrar isso então são bons indícios desse lado mas não dá pra negar que vamos ter que ver qual efeito nessa coisa toda que tá acontecendo vai ter na cabeça dele é verdade luta muito valiosa pro brasileiro e outro ponto né o borrachinha ele tá insatisfeito com o contrato ele quer ganhar mais ele não gostou de ter sido um contrato longo pelo mesmo preço porque ele acha que progrediu na empresa e faz sentido essa reclamação agora o borrachinha ele ganha mais seis dígitos hoje ok eu não sei qual é a visão de mercado mas ele não vai ganhar múltiplos seis dígitos no Bellator por exemplo e ele só ganharia isso na PFL se ele fosse campeão de GP e pra lutar pra ser campeão de GP ele tem que lutar quantas vezes três vezes de peso médio mais que ele lutou qualquer ano exatamente o borrachinha tem uma média baixa de uma luta e pouquinho por ano quatro lutas né você tem que fazer se eu não me engano quatro ou cinco lutas quatro ou cinco lutas imagina em primeiro lugar se ele fosse pro GP da PFL ele não lutaria com 84 quilos porque ele não tem como cortar o peso quatro vezes no ano ele teria que lutar com 93 quilos então é aquele negócio no final das contas ele tá insatisfeito e tal no final das contas o melhor borrachinha é vencer vencer bem renegociar e assinar um contrato mais valioso com o UFC isso é o melhor que vai acontecer pra ele né porque fora não sei que ele sei lá ele e Nate Dias no boxe de celebridade sei lá alguma coisa assim ele não vai fazer muito mais dinheiro do que ele tá fazendo hoje não se ele não for né um grande porta-bandeira da empresa ele não vai chegar sendo é isso então o borrachinha tem um talvez o compromisso mais importante da carreira dele agora tirando a luta pelo cinturão porque vale vale o futuro né ele tem só 30 e poucos anos 30 anos se eu não me engano 31 então vale vale o futuro dele tem que levar a sério mesmo e na luta principal meu querido Carrano Camaro Usman Leon Edwards 2 lembrando que o Camaro Usman já venceu o Leon Edwards no passado venceu via wrestling a defesa de quedas do Edwards melhorou mas a trocação do Usman também melhorou pode ser uma luta completamente diferente 5 rounds o inglês tem a maior oportunidade da vida dele o Camaro Usman é muito favorito nas casas de apostas mas eu venho chamando a atenção há algum tempo que eu acho que o Edwards pode ser a luta tipo assim uma das lutas mais difíceis do Camaro Usman nos últimos tempos eu acho que o Edwards tem hoje tem condição de embaçar para o pesadelo nigeriano você acha que você concorda comigo ou acha que pô é difícil né o Usman está flutuando e dificilmente vai ele já já tem um número do Edwards e dificilmente vai perder essa cara é difícil apostar contra o Usman ele é o lutador número 1 do mundo ele tem vencido todo mundo de forma até relativamente tranquila qualquer derrota dele ou qualquer coisa que pareça uma derrota para o lado dele é surpreendente porém eu vou ter que bancar a minha opinião que alguns podcasts atrás a gente estava falando sobre o futuro das categorias e tal e eu falei isso eu estou com tem uma pulguinha atrás da minha orelha aqui que fica falando assim cara vai dar zebra por que Renato não faço a menor você virar para mim e falar assim Lucas me dê uma uma explicação de como eu não vi o futuro eu estou com um pressentimento apenas que vai dar merda tem elementos o Usman vai fazer 36 anos ele não é mais novinho ele vem de mais uma lesão que é cirurgia na mão ele já tinha o joelho meio baleado pode ser que ele não esteja na melhor no auge físico e técnico ele precisa muito da parte física a parte técnica ajuda mas ele foi sempre um lutador que dependeu muito de estar com o físico assim no prumo e vai pegar um cara de 30 anos que assim está no auge físico e técnico de novo a última vitória do assim o Leon Edwards venceu o Nate Diaz e nos últimos 3 anos o Leon Edwards venceu o Nate Diaz ponto final e numa luta que ele quase foi nocauteado no quinto round amassou os 4 primeiros amassou mas ele quase foi nocauteado pelo Nate Diaz no quinto round essa foi a única vitória dele em 3 anos teve aquele no contest com o Belal Mohamed e antes disso foi uma vitória fisicamente dominante sobre o Rafael dos Anjos sabe fora isso ele pegou Gunnar Nelson Donald Cerrone Peter Sobota tem que ver o nível de concorrência que o Rocky pegou mas é um lutador muito é um lutador muito habilidoso muito bom em pé queda bem ele é maior do que o Usman não sei pode ser pode ser uma luta mais difícil do que as pessoas estão imaginando por aí eu concordo acho que pode ser uma luta mais difícil é difícil até como eu falei apostar se você me desse aqui 50 prata na mão e falasse assim então você vai apostar em quem? apostar no Camaruzo não sabe eu não rasgo dinheiro mas eu tô com esse feeling eu quero ser provado errado não tem problema tô aqui justamente é pra isso é pra passar vergonha meu esporte favorito é passar vergonha em público mas essa tá com uma carinha bicho de que vai ser um momento daquele Juliana Pen e Amanda Nunes sabe alguma coisa assim porque parece que esse tipo de coisa acontece justamente quando a gente tá mais confortável se você lembrar todos os campeões dominantes quando eles perderam ou quase perderam porque pode ser que não perca também mas tipo Joe Jones contra Gustafson mesmo George St. Pierre contra Johnny Hendrick sabe essas lutas que marcaram mesmo quando não foi derrotado sempre foi assim cara um momento que você ficou tava confortável demais dominante demais tudo a seu favor de repente você toma um choque e eu acho que pra ter uma chancezinha de ser eu tô talvez mais interessado do que as odds sugiram nessa luta por conta disso que eu tô com essa impressão aí forte e não é de hoje se vencer vai ter revanche imediata né não tem jeito não tem dúvida e aí notícia ruim pro Hansel Kimaev que se vencer o Nate Diaz vai chupar o dedo vai ter que pegar um Kobe Kove então um Belal Mohamed um sei lá um Sean Brady Rakimonov Jofny alguém vai ter que fazer mais uma rodada no caso né e Carrano eu pedi aqui a opinião dos nossos membros do canal na aba comunidade na verdade eu não pedi opinião eu pedi premonições o que vai acontecer nas três lutas principais e só serve para a munição certa se errar vai ser humilhado aqui semana que vem publicamente como é nosso costume ó o Abraão Alves Camaro Usman atropela Leon Edwards Borrachinha nocauteia Rockhold e é isso essa é a opinião do Abraão Alves Felipe Lopes Borracha parte o crânio do Rockhold no primeiro round sem muita dificuldade Aldo nocauteia e Usman vence por pontos fazendo clins na grade por 25 minutos cara então você vai desligar ele tá com o cara que ele vai desligar a televisão depois do Coman Event então Samir Aldo e Leon Edwards vencem por nocaute Luke Rockhold vence por finalização ô louco ô louco aí você gosta de um de um caos né Davi Bispo chamando atenção pra borrachinha versus Hot Rogue vai ter provocação trash talk encarada tensa e Rockhold caindo no primeiro jab o homem sofre a doença do queixo de vidro mal crônico e incurável resta chorar se você quer fazer um transplante de queixo eu tenho um pouco que eu posso oferecer né já que eu tenho um queixo bastante aqui disponível eu não posso fazer esse transplante de queixo sem problema nenhum se você oferece 30% do seu queixo pro Rockhold melhora a vida de duas pessoas hein principalmente a minha mais até do que a dele ó Pedro Juan falando assim será que o Borrachinha vai lutar a primeira luta é contra a balança será que teremos drama nessa tá agindo o Borrachinha chega com 94 quilos na balança nossa senhora mas ele não parece né é claro que isso não quer dizer nada porque o que vale é o peso na balança mas ele tem aparecido assim recentemente ele parece já tá com um peso bem mais baixo do que o normal não tá com aquela aparência que tava antes da luta contra o Vettori não o Adroaldo Negreiros eu acho que o Edwards pode surpreender a Borrachinha vai tirar a barriga da miséria e o Aldo estarei orando pra que dê tudo certo não sei se ele tá muito confiante não o Rai Elkadim eu não vejo o Aldo perdendo pro Divas Livili creio nocaute rápido também vão marcar revanche Aldo versus Vera é uma possibilidade se a gente estiver pensando lá no cinturão interino no Rio agora se não for isso também seria sacanagem com o Aldo eu acho cara eu entendo que o Marlon Vera vem muito bem nocautes aí impressionantes mas seria uma tremenda sacanagem com ele o Aldo faz o caminho continua andando em frente o Marlon Vera vem paralelamente os dois se encontram de novo lá em cima depois do Aldo vencer não dá né se fosse o cinturão interino vai lá o Bruno Barros não sei se é coração não sei se é razão ou emoção Camaruzman será dominado assim como Tyron Woodley foi e o recorde histórico de vitórias no UFC segue sendo o Anderson Silva olha eu não sei eu não sou muito experiente nessa coisa de fazer análise não mas eu acho que é emoção tá mas tudo bem Arthur Domingos há de se admirar a coragem do Luco Kold só pegou pedreira e dessa vez tá botando o rostinho bonito e lindo e sedoso pra ser desfigurado desconfigurado pelo borrachinha é o Luco Kold eu não entendi também essa chamada dele né podia ter pego o Derek Bronson não é não um casamento melhor o Jack Hermanson não pode nome pra enfrentar é o que não faltava ele tá numa situação que assim apesar dele né preferência ser pra pegar nomes mais importantes porque ele é um ex-campeão cara ele precisa pegar qualquer adversário no peso médio você não pode falar nada porque ele a fase dele realmente não é das melhores ó Leonardo Botino José Aldo out-wrestled por Merabe ô louco olha aí seria algo inédito né nunca aconteceu o Moisés tá levantando aqui se o Usman atropelar mesmo e o Poatan nocaute o Adesanya creio que o Usman sobe imediato pra tentar dois cinturões mas aí tem a revanche do Adesanya você não vai perder essa oportunidade e aí o Poatan ele ganha duas vezes né do Adesanya aí sim pode ser que roja Lucas MP 25 minutos de Usman pisando no pé do Leon pô pode ser também né trava contra a grade que nem fecha a primeira luta com o Majidal pisa no pé e passa o tempo Rafael Aguiar Usman vai fazer o Leon de gatinho o que seria fazer de gatinho vai ficar dando whiskas pra ele na boca Ercílio Neto todos serão atropelos Borrachinha vai se redimir com a empresa nova empresária vai tudo se alinhar TKO no segundo round Aldo KO no primeiro e Usman TKO no primeiro olha aí tá indo nos favoritos Paulo de Almeida Lu Cocô dirá usar uma bermuda na cor vinho tin isso será perfeito pra próxima desculpa do Paulo desculpinha o pessoal gosta do Borrachinha Canguru Usman vai embolsar mais uma abraço pro Rasbolinha bem bolado bem bolado Canguru Usman abraço abraço pro Rasbolinha Gina Carrano e Galã de Rodoviária o Gustavo Boscato Edwards comete o regicídio Aldo vence por pontos e Borrachinha destrói pra valorizar o passe na renovação de contrato esse é um palpite que eu poderia poderia ser meu esse palpite aí João Bortoloto Borrachinha e Rockhold fazem desfile de roupas íntimas fora isso na primeira direita do Borrachinha o Lu cai que nem saco de batata o Leonardo Sacre o Lu que tá velho sem poder de absorção cai no primeiro soco tá todo mundo achando que o Lu que tá morto né é a impressão meio geral aqui vamos ver né se ele tá morto se tiver a resenha pode ser a cara dele desfigurada espírito morreu mesmo seria uma boa resenha pra morte anunciada do Lu que Rockhold com exceção do Rui Ter Santiago o Aldo e o Usman vence borrachinha vai encher a cara de vinho e ser finalizado pelo Rockhold não mas o evento é em Utah se fosse na Califórnia que tem umas vinícolas boas podia ser mais complicado mas Utah não tem nada lá é a terra dos mórmons pô nem pode é em Utah mesmo o evento né Southlake é pô terra dos mórmons não tem nada disso não pode ficar tranquilo ó o Peder Mundgard né o sobrinho do André apareceu aqui e diz que o Usman sairá preso por tentativa de homicídio que não existe definição pra essa luta tá achando que o Leon Edwards será assassinado o Matheus Rezende Aldo Amasso Georgiano e pede o Tyrosho atirei torcer muito contra em letra maiúscula o Borrachinha e o Osman nocauteia o Leon Edwards ó o Arthur BS o Borrachinha vai deixar o Rockhold feio Aldo nocauteia o Leon e vai quebrar a banca meu salário está nessa combinação não é muito responsável né o Arthur BS responsabilidade fiscal passou longe Pedro Lins Camaru perde quebra a bolsa eu fico rico simples simples né Carrano é simples o mapa da mina tá facinho mudaram aqui Bruno Marujo o Leon Edwards choca o mundo sei essa luta principal eu tô eu tô achando que sei lá Thiago Manzanari o Borrachinha sem vinho e com cabelo é imbatível vai brutalizar o Pedra Velha Pedra Velha ah Rockhold bem bolado figura a pedra né mas tudo bem vai e ele diz aqui Aldo vai ganhar e enfrentar a droga achó pelo cinturão droga achó também muito bom o Marcio dos Santos José Aldo infelizmente perde pois virou boxer Borrachinha particularmente não gosto dele mas vence no primeiro round Camaru campeão até se aposentar na luta de sábado o Vera o Vera o Vera me fez recuperar dinheiro perdido em outras apostas deu sorte porque o trem tava indo pro outro lado quase que você perdeu dinheiro e recuperou ele na bacia das almas e ó quem apareceu aqui carlhano Gilberto Lima triste triste né com a aposentadoria do Rory Mcdonald triste e tá tão triste que nem falou do Rory Mcdonald deu uma resposta curta acho que dá Leon Edwards não quer nem lembrar né continua com a foto a foto do Rory na capa o Rory essa cara eu não vou adiantar não quero passar o carro na frente dos boi mas meu abraço da cobrinha tem a ver com esse com esse momento aí calma Davi Piovesan Little Eraser vai ser expulso da categoria pelo coroa Rockhold o André Tenório o Rockhold sendo pragmático vence o Borrachinha agora começou mais mas no geral aqui tava todo mundo achando que o Borrachinha ia matar o Rockhold que nem o Romeu 113 o Ismael vai perder nos pontos José Aldo passa e o Borrachinha vai vencer e chutar o balde do UFC chutar o balde pra onde essa é a pergunta que eu fiz aqui antes você pega a bolsa do Musassi no Belator não deve ser muito maior do que a do Borrachinha hoje no UFC é isso Carrano vamos embalar aqui essa semana enchemos linguiça com essa prévia de PPV mas quero saber se temos o Abraço da Cobrinha então Renato temos o Abraço da Cobrinha como eu dei uma diquinha antes na participação dos membros o Abraço da Cobrinha de hoje ele é o Abraço da Cobrinha um Abraço do Membro mas ele ao contrário dos outros Abraços da Cobrinha ele tem um quê de respeito de Minuto de Silêncio pro Gilberto Lima foi a pessoa o Membro mais mencionado a pessoa mais lembrada no último fim de semana porque o Rory McDonald o Red King o cara que tem mais anos de carreira profissional do que de vida antes ele começou a lutar MMA aos 16 anos e teve uma carreira de 17 anos ele passou mais tempo da vida dele lutando MMA do que vivo do que fazendo outras coisas digamos encerrou a carreira já estava apesar dos 33 anos estava já muito veterano o Rory carreira longa quilometragem altíssima quilometragem guerras foi difícil achar uma foto ele ainda estava machucado mas é difícil achar uma foto dele que não estava todo estrupiado e outra coisa eu estava pensando essa semana muita gente tem a noção ah não é bom começar a treinar a carreira do MMA muito cedo muito cedo às vezes acontece isso desgasta porque não adianta pensa nisso 17 anos batalhas como ele enfrentou as lutas a luta contra o Rob Loller claro marcou muito mas não foi só essa ele teve no Bellator teve luta sangrenta na PFL agora também e isso obviamente cobra um preço fez o que tinha de fazer conquistou seu cinturão apesar de não ter só disputado o título sem não ter vencido mas foi campeão do Bellator ganhou sua graninha ali na PFL agora deve ficar não sei se ele vai voltar para British Columbia vai ficar em Montreal onde ele treinava mas vai curtir sua vida agora o que não deve ter curtido nada inclusive vai aproveitar e o Gilberto Lima fica um abraço aqui torcer para ele encontrar outra pessoa Renato eu não acho que a gente não pode perder esse personagem o Gilberto Lima é um personagem muito forte do nosso podcast da nossa cultura do sexto round então encontre alguém que vá substituir o Rory McDonald Gilberto você tem uma semana para aparecer com um novo ídolo para a gente poder lembrar de você sempre aqui maravilha lembrando que essa semana será a semana do despacho né Carrano vamos despachar todas as vendas do sexto round mais de 600 pedidos está tudo pronto Carrano já mandou alguns na sexta-feira algumas luvas essa semana todas as camisas estarão prontas todas as caixas serão despachadas então nos próximos dias e na próxima semana principalmente vai começar a chegar tudo aí na casa de vocês né Carrano vamos rezar para o correio entregar tudo bonitinho né vamos rezar para chegar tudo e assim deixar só uma dica também para o pessoal né à medida que vocês forem recebendo os códigos de rastreio fiquem de olho porque vai que pô tentado entregar se você não está em casa alguma coisa vocês conseguem manter o controle de onde as coisas estão né qualquer dúvida mais uma vez eu sempre gosto de reforçar chamem lá no whatsapp eu Raíssa estamos lá para atender vocês não é incômodo nenhum fiquem tranquilos a gente inclusive faz questão de responder todo mundo ajudar e dar uma informação sempre for necessária é e o whatsapp é só ir lá no sextorround.com.br o site está no ar exatamente para vocês terem acesso rápido ao whatsapp né então vai lá sextorround.com.br logo na cara ali né na parte de cima tem o link do whatsapp você clica ali você fala com o Carrano e com a Raíssa eles resolvem aí o seu problema rapidinho né um grande abraço a todos meus queridos voltamos semana que vem também vocês podem escutar no Google Podcast no Apple Podcast e Spotify tchau tchau it's all over e aí Obrigado.